Abre as suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho é slow, oh, 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 oh Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente as vezes sente Sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale Vale ser alguém como eu Como você Abre as suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho é slow, oh, 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 oh Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente as vezes sente Sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Obrigado por assistir A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança em parais Dança bem, dança perto, sem saber dançar mais Dança bem, dança mal, dança em parais Dança bem, dança perto, sem saber dançar Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você Na nossa festa vale tudo, vai ser alguém como eu, como você